E o Panorama TVC está de volta aqui na TV Câmara e Rio Preto está vendo-se realizar um antigo sonho de ser uma região metropolitana. Quem conversa com a gente sobre isso agora é o deputado estadual Sebastião dos Santos, o Republicanos, que foi o relator desse projeto lá na Alessi. Boa tarde, deputado. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Matheus Camargo. Boa tarde a todos os amigos que estão assistindo à TV Câmara. Rio Preto, é um prazer conversar com vocês. Realmente, olha, é um sonho realizado, né, Matheus? É isso mesmo. Deputado, conta pra gente, o senhor foi o relator desse projeto, né? Qual que foi a função específica da relatoria? Foi um trabalho difícil? Esse projeto foi aprovado com facilidade na Câmara? Era um desejo do Estado de São Paulo em que Rio Preto se transformasse numa região metropolitana? Matheus, era um desejo da população de Rio Preto e toda a região, porque Rio Preto se tornou a sétima região metropolitana do Estado. Então, nós já estávamos atrás. Foram quase 10 anos de muito debate, de audiências públicas, de reuniões junto com o governo. E nós tivemos um projeto aprovado no passado do então deputado Rilo. Depois, infelizmente, por estar de forma irregular, inconstitucional, foi vetado. E nós colocamos um outro projeto para poder tramitar, que foi um projeto do ano de 2019, que tramitou até agora, quando o governo assumiu a responsabilidade de mandar um projeto com todas as adequações e também que fosse rápido a sua tramitação para beneficiar a população dessas 37 cidades e que vai ter um benefício para mais de um milhão de pessoas. Então, qual é a importância, neste momento, dessa aprovação? Foi o acordo feito pelas bancadas ali de todas as lideranças ao pedido de que ia se protocolar o projeto, mas que deveria ser um algo muito rápido a votação, porque não adianta ficar discutindo e discutindo e a população esperando e nada acontecendo. Então, Matheus, a relatoria nossa foi um algo que foi definida pelo governo e o nosso deputado, o presidente da casa, Carlão Pignatari, rapidamente nos chamou para relatar, haviam 16 emendas, dos quais várias delas não estavam realmente condizentes com o projeto. Nós retiramos, deixamos apenas as emendas mais importantes, que foi inserir a participação da sociedade civil no Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, porque esse conselho vai definir todas as regras. Ele será o responsável pelas todas as votações, as reuniões, os objetivos, as metas, as prioridades, os interesses regionais, analisar os projetos de ação e os relacionamentos, para que haja realmente o mais breve possível, a região venha a funcionar. Para ela funcionar, nós precisamos o quê? Criar um fundo e também criar as agências de desenvolvimento. Essas vão ter muito trabalho a fazer e as câmaras municipais também vão ter que se adequar os planos diretores, vão ter que ter muita discussão aqui com esses 37 municípios para saber o que é melhor para os 37. Porque se nós olharmos hoje com a necessidade de discutirmos a questão da água para os municípios, se nós falarmos com o Cedral, que está ali um pouco acima de Rio Preto, que descarrega ali o seu esgoto no rio, que vai abastecer a cidade de Rio Preto. Quais as ações que toda a união e discussão vai chegar para que Cedral tenha uma água de qualidade e que possa deixar o rio para abastecimento de Rio Preto também com água de qualidade. Então, a partir de agora, Matheus, será muito importante a discussão dos 37 municípios ficarem muito atentos, porque haverá muita coisa a ser feita a partir de agora para que a população possa ser beneficiada, para que a população venha realmente ter um sonho realizado, mas um sonho realmente que venha trazer benefício a toda a população, Matheus. O deputado, o senhor falou que são 37 municípios no início das conversas e quando se divulgou essa composição da região metropolitana, eram 35. A gente teve acrescentado os municípios de Olímpia e Severínia. Por que esses municípios acabaram entrando na nossa grande região metropolitana? E qual a importância desses municípios fazerem parte, além dos 35 municípios que já estavam? Bom, Olímpia é uma cidade que tem participado muito da questão de Rio Preto, né? Ela utiliza-se muito dos serviços de Rio Preto por estar mais próxima. E também Severínia fica colado em Olímpia. Mas, além disso, os prefeitos, eles buscaram, através de ofícios ao governo do Estado, eles realmente tiveram interesse de se mostrar próximo de toda a discussão para que fossem inseridos. Então, a nossa emenda deixou bem claro uma coisa, que os 94 deputados da Assembleia dos Ativistas de São Paulo concordaram com o posicionamento dessas duas cidades também vir a ser aí da região metropolitana. Então, a questão de voto, maioria se acrescenta e vamos discutir o futuro da região porque vamos mudar muito, Matheus. Com certeza, se você olhar pelo que aconteceu lá em Campinas, Jundiaí, até com a aglomeração de Franca, muitas novidades aconteceram depois do reconhecimento do Estado. Perfeito. Deputado, o senhor citou, Rio Preto fica sendo a sétima região metropolitana do Estado, né? A gente tem a região de São Paulo, Vale do Paraíba, o Litoral Norte, Ribeirão Preto, Baixada Santista, Sorocaba e Campinas. O senhor acredita que a tendência seja essa, de se criar grandes blocos de cidade? Isso é uma visão mais de planejamento e uma visão mais moderna de se gerenciar um Estado tão pujante como o Estado de São Paulo? Com certeza, Matheus. Sabe por quê? Nós temos regiões no Estado de São Paulo que, infelizmente, elas estão paralisadas. E Rio Preto não é uma região assim. Rio Preto cresce momento a momento. Você vai em Rio Preto hoje, quando você volta daqui a 10 dias, você já vê novidades. Agora, quando você organiza essas novidades para todo o seu entorno, beneficiam todo. Que nem nós temos a duplicação já até Guapiaçu, mas nós não temos a duplicação da Cixa-Tobriã até Olímpia. Então, é uma discussão que tem que acontecer, já que nós temos em Olímpia 4 milhões de pessoas que vêm para a questão da água termal e que, muitas vezes, elas se utilizam de Rio Preto. No seu aeroporto, com o seu transporte coletivo, elas vêm até Rio Preto para ir ao shopping. Depois, tem todo um engajamento na questão do turismo. Aí, você precisa criar a questão da segurança em todas as cidades, a questão da educação, a questão do social, a questão de obras. Que obras vão ser prioridade? Então, nesse momento, agregar. Nós estamos lutando para que o Estado se divide em 40. 40 regiões, que serão as regiões metropolitanas, as aglomerações e as regionais, regionais de Estado. Então, se você cria, você tem condição de pegar o recurso desses locais e gastar esse recurso realmente para a população que fez eles serem existentes para o orçamento do Estado. Se você não tem nada organizado, vai para outros locais que estão organizados. E aí, acaba se perdendo muito. E eu acredito que, a partir de agora, o Estado começa a levar realmente a desenvolvimento a todos os cantos, mas com realmente aquilo que é real. Não um sonho. Ah, entrou um governo. Ah, eu vou ficar com essa região aqui. Eu gosto mais dessa região. Não, ele vai ter discussões de regionais que vão debater como que vai se fatiar o orçamento do Estado. Perfeito. Para a gente encerrar, deputado, essa regionalização também, pelo que o senhor está me falando, ela evita uma maior burocracia também em termos de trâmite, de documentação, de todo esse tipo de coisa. E também os municípios ganham mais força na hora de dialogar, não é isso? Isso, com certeza. O orçamento do Estado, ele prevê critérios, saúde, educação, habitação, saneamento, vários são os critérios. Agora, onde aplicar o recurso para que seja sanado uma dificuldade? Nós temos aí em Rio Preto a falta da terceira faixa, que é um transtorno todo dia para a população, que vem de Cedral, que vem de Mirassol, Onda Verde ali que vem pela BR e acaba caindo aqui na Austin Luiz. E aí você precisa de políticas públicas que venham efetivamente trazer os recursos necessários para fazer obras necessárias. Não adianta dizer, vamos fazer a terceira faixa apenas, nós precisamos fazer também as faixas laterais, para que quem sai dos bairros não entre na rodovia. Ele consiga se locomover com tranquilidade, mas por fora da rodovia Washington Luiz. Então, com essa dimensão do que se fazer com a discussão das câmaras municipais, os prefeitos, os secretários específicos de cada pasta, nós vamos tirar realmente o que é real e qual é necessário o gasto para cada situação que o governo vai aplicar naquela região. Deputado, agradeço a presença do senhor por ter encontrado na agenda um período para conversar com a gente, que eu sei que a agenda de um deputado estadual é bastante corrida. E a gente fica aqui de portas abertas para qualquer anúncio que o senhor precisar fazer de estar aqui à disposição. Eu que agradeço, Matheus Camargo. É um prazer estar com você novamente e um prazer estar falando para a população de São José do Rio Preto. Um grande abraço a todos. Até um abraço. Eu acabei de conversar com o deputado estadual Sebastião dos Santos, do Republicanos, que foi o relator do projeto que criou a região metropolitana de São José do Rio Preto.